Fortes chuvas causam destruição e mortes em Teresina. As águas de uma lagoa no parque rodoviário Zona Sul da capital piauiense invadiram e derrubaram o muro de um clube e inundaram cerca de 100 casas. As imagens são de muita destruição. Algumas casas foram completamente abaixo. O governo e a prefeitura ainda não divulgaram informações oficiais sobre mortos e feridos. Mas a imprensa local divulga a morte de pelo menos duas pessoas. Uma mulher de 70 anos e uma criança de 4 anos. Ontem, o prefeito Firmino Filho decretou o estado de emergência em Teresina em decorrência das fortes chuvas ocorridas nos últimos dias e do aumento do volume dos rios Parnaíba e Poti que cortam a cidade. Hoje, a previsão é de pancadas de chuva durante todo o dia, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha a distrafeira aí na Rua 11. Aí, olha. E mudou foi tudo, Patrícia. Galera, acabou de romper uma galeria aqui por trás do Parque Rodoviário que, infelizmente, acabou destruindo muitas casas, arrastou pessoas, tem gente desaparecida, ninguém sabe do paradeiro. Tá todo mundo desesperado aqui porque casas foram arrastadas, família foram arrastada junto com essa água. Só pra vocês terem uma ideia de como é que tá a força dessa água aqui, ó. Vem, né? Sai daí, né? Não tira mais de vida, né? Vem, né? É da sua cara, né? Meu Deus do céu, misericórdia! Aqui estourou a... Estourou aqui a... As comportas aqui... Nossa, tá indo, cara. Nossa, tá indo, velho. Tá subindo, cara. Tá subindo rapidamente. Tem um grupo aí, tem um grupo aí, tem um grupo aí, tem um grupo aí. Peraí, peraí. O cartel, as casas caindo. As casas tão caindo. As casas caindo aqui, gente. As casas caindo, cara. Tá caindo as casas. Vamos pro cartel, vamos pro cartel, vai embora. Vamos pro cartel, vamos pro cartel, vai embora. Vamos pro cartel, vamos pro cartel, vai embora. Vamos pro cartel, vai embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL